E aí galerinha beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês mais um SkyTuber dessa vez com a skin do Lugin BR aí beleza vocês pedirem um baixo desde o início dessa série vocês vinham pedindo pra mim jogar com a skin dele mas as skin também é diferente acho que nada é certo não mas eu peguei aí qualquer uma mas é o Lugin velho é o Lugin o Lugin é o cara aí dos PVP e tal né vamos ver se o Lugin vai dar sorte pra gente vamos ver se o Lugin vai ajudar tá dessa vez eu não tô no Hypixel eu tô aqui no servidor do Insta MC beleza se eu lembrar eu vou deixar o IP aí na descrição mas o IP é mc.instemc.com acho não sei mas é isso aí vocês pesquisam aí servidor Insta MC que vocês encontram beleza então vou entrar aqui vou entrar na nossa velho eu vou entrar aqui entrar aqui no tô bem feito muito bem eu vou entrar aqui na partida e eu já volto beleza eu voltei aqui a partida começou beleza vamos pegar aqui nossos itens olha a gente tem um Lucky Block e tal isso já é bom tem fazer arco velho aqui é bom galera porque não tem aqui eu não vejo aqueles itens tão ao peso e tal e os caras não é tão rápido tá ligado nossa velho tá um lagzinho também né velho não lag né meu Deus do céu vamos lá vai abrir o baú nossa senhora né velho mas vamos lá vamos colocar aqui pegar fizemos um arco boladão e agora já vamos já vamos fazer o que galera já vamos pegar o outro baú eu acho que tem outro baú tem outro baú sim aqui ó aqui embaixo falei que tem outro baú meu Deus do céu que baú lindo tem girassóis nele que lindo que lindo lindo pra que bota girassóis nem um baú é pra ficar bonito eu acho né ai Jesus Cristo meu Deus temos duas flechas já tá bom tá não tá bom quero mais flecha porque eu gosto de de matar galera nos arco tá ligado é porque é bom galera é sério é bom ver os caras lá vindo fazendo ponte tá ligado e você derrubar é muito emocionante tá mas de boa né vamos colocar isso aqui beleza tamo pronto pro combate senha menino Eita Nossa caí no buraco ali é uma ilha não é um é uns bagulhos grande né velho é uns bagulho e umas ilhas gigante Nossa senhora e galera vocês quiseram que eu trago algum youtuber aí tá os padrões tem uma aqui mas é muito azar velho vocês cometem é lindo você né você é um cara fofo vai desgraça sai da minha ilha velho meu Deus sai desgraça mano esse cara me dá um chute velho é só um eu já vou bavar lá velho eu já vou bavar Eita peraí peraí eu tô com as nuvens ativadas isso aqui dá um lag velho dá um lag opa e aí velho beleza tchau menos um viu que é monte de flecha velho é ótimo é ótimo de flechas aí agora a gente ruxa vamos ruxar velho já que a gente aqui não tem mano eu odeio um bagulho aqui velho esse bagulho aqui ele tá normal velho não gosto do normal tá ligado eu gosto dos bagulho assim distantes pra mim tá ligado ó só para a mãe vai monte desgraça vamos boa boa tamo chegando tamo não tamo não bagulho grande velho meu Deus do céu bagulhos de longe longe de tudo eu tô meio dorgado é velho hoje meu Deus do céu tô falando coisa nada com nada né é normal isso viu gente não se importem não não liguem tá aqui o novo aí no canto mano mano porque a bosta desse bloco teve que bugar velho Nossa velho eu odeio bug de bloco velho meu Deus do céu mano na moral velho que ódio velho mano eu já tava chegando no fixe mano velho que ódio beleza galera tem mais uma partida aqui esse menino me puxou com o grupo dele velho Nossa não entendi nada tá ligado eu fiquei boiando aqui que eu tava jogando tava gravando até né mas de boa ele me chamou é o André Gustavo PVP então agora é dupla todo mundo em dupla aqui ó tá então vamos lá de boa né vamos pegar aqui nossos itens bolados vai Nossa senhora ah mano aqui é bem melhor mas eu tô feliz caraca vai não tem arco não tem arco tem arco eu quero arco eu quero um arco tem arco foi tem arco eu quero um arco mano só vai velho só vai só come vamos ó fist ou vamos pro fist tá vai só vai uuuh que emoção cheguei brasil vai o cara que ela não conta o nego velho é tá prima vamos lá vamos arregaçar geral aqui eu tô ligando eu tô ligando não tô nem aí velho ó vai é o Felipe Massa aqui ó esses caras não tão tomando combo não tô batendo aqui eita priula vai uuuh que emoção vai ó vai matar um galera vai 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 nos comba nos comba nos comba 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 uuuh vai mata 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 vai opa e aí velho beleza só vem velho filha da mãe do cara só vai velho vai nossa mano tá parecendo aqueles pvp tá ligado servidor meu deus vai vai como maçã como maçã ó mano tão focando mano na moral não foca não velho não foca não ai o cara nossa velho o cara me deu um arco velho valeu carão carão nossa carinha nossa senhora deixa eu comer né velho vamos lá vamos só vai galera vai nossa não tem mais flecha velho nossa não tem flecha eu não tenho mais flecha então tá mais nada bom aqui vamos matar vamos matar geral nossa tá dando uma sagadinha chata velho mas de boa mano que bagulho louco velho aqui nossa não sabia disso não aqui no servidor eu acho que é novo velho ô ô vai vem meu time mano ajuda velho cadê velho nossa velho na moral perdi mano o cara do meu time desapareceu do mapa velho na moral velho ele se distancia beleza voltei aqui com nossa que lagada deu linda normal isso né beleza vamos pegar aqui nossos itens mano eu já quero matar geral aqui ó esse mapa bom porque porque você dá porque você dá as ilhas são interligadas eu tô falando bonito né velho nesses vídeos meu deus que menino frenético meu eu sou meio louco meio boa vamos pegar aqui nossos itens boladões olha as espadinhas boa eu só queria mas tem maçãzinha aqui eu só queria dizer que eu quero fazer um arco velho mas não quero fazer esse arco não tô preguiça não quero fazer arco velho eu quero eu quero fazer um arco eu quero fazer um arco nossa é porque eu vou eu amo arco oh lá na ilha velho vai pegar você vai comer você eu não não meu deus velho eu tô normal não velho nesse vídeo sério eu tô muito frenético galera sério ''ciei ó?'' leque bro ók I дав pro세 mirar aqui escrever é uma um livro um liww r ... um liwwro nem para vidri véi um um одной espada de ouro pelo menos um lihh vr Ai, que lindo Mano, é aqueles que eu não tô fazendo time, né, velho Na moral Véi Filha da mãe, ele vai me acertar Você vai me acertar mesmo Ah, tá, cara Eu não jurar que era um cara ali Mano, vai, cara Oh 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 Galera, eu aprendi uma estratégia, tá Que eu fico olhando pra cá E o cara vai vir, né Aí eu faço assim, ó Por que esse cara não cai, velho Nossa, velho, que bosta Mano, filha da mãe Sai, velho, namora Beleza, eu voltei aqui, mano Dei rage, velho, na outra partida, né Desculpa, velho, e os gritos, né Mano, os cara não morriam, velho Eu dei umas 400 fechadas nele E ele não caía, nem ele, nem o amigo dele Mano, se é aquele que era hack, velho Comenta aí, eu não sei definir hack, velho Assim, eu sei definir hack, mas será que aquele cara é hack, velho? Nossa senhora, velho Nossa, que ódio, mano, na moral Meu Deus Cadê o outro baú daqui? Nossa senhora Aqui Não Mano, não tem outro baú Aqui, eita Boa, pegamos aqui Nossos itenzinhos bolados E de boa Velho, que ódio, velho Que descalada, nossa E ainda vem outro cara Por trás, me foca, né É por isso que eu dou rage, velho Cadê? Não tem uma craft table aqui não, agora Nossa Que legal Isso aqui é coisa Agora é madeira pra gente fazer bloco Meu Deus do céu Tô cheio já disso, velho Tô cansado Eu quero flechas Eu quero flechas Um flecha eu tenho, né Eu quero Vamos pegar essas madeiras aqui então, né Já que tu tem Vai tu mesmo Vai tu mesmo É porque eu gosto Eu quero arco, velho Eu quero um arco Peraí, deixa eu fazer meu arquinho aqui Bola, dão E essa é a minha última partida, velho Agora É Tudo Pra que eu fazer stick, velho Pra que eu fiz stick Se eu tenho stick Meu Deus Que boa Tipo assim, né De boa Vamos botar esse bosta aqui Desse look Que não vem nada Vem o Bob Mano Não vem o Bob não, velho Na moral Bob, por favor, velho Morre, por favor, filho Vai, vai, vai Vai, vai Nossa Batalha contra o Bob Vai, Bob Aí ele tá preso Galera, boa 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 Nem pra ver um item Já foi Nem pra ver um item desses, né Pra mim Um item fortão Assim dele Ia ser tão Ia ser tão emocionante Meu Deus Vamos puxar, velho A gente não faz nada mesmo Não tem nada a fazer Vamos ter que puxar Ou tudo ou nada, velho Agora o bagulho é tudo ou nada mesmo Então É, fazer o que, né, velho Aí eu tô pensando naqueles caras Será que aqueles caras Era hack, velho Mano, eu dei umas 400 fechadas E o carro não caía, velho Isso é, na moral, velho Tô triste Tô triste Que o servidor de InstMC, velho Vou fazer aqui Pegar esses bloquinhos aqui E tal E vamos terminar aqui Nossa Eita Filha da mãe, mano Eu odeio isso, velho Tá bom Tá bom Nossa, velho Que ódio, velho Velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Mais bom, galera Vocês estão vendo aqui Meu fantasma Não é que fantasma lindo Fantasma do login, meu Fantasminha camarada, meu Mais bom, galera Vou ficar com o vídeo por aqui Então se vocês gostaram Deixa aquele like Mano, eu só quero ver Onde tava a ponte, velho A ponte que eu tava fazendo Onde é que eu tava Mano, onde é que eu tava Mas é isso, galera Deixa o seu like Se inscreve Vocês não sejam inscritos Comenta o YouTube O que vocês querem Na próxima E é isso, galera Valeu Falou e foi E aí